O Ministério Público do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania e o Tribunal de Justiça do Estado, apresentou hoje o programa Proteção à Infância e Adolescência aos integrantes da Rede de Assistência à Criança e ao Adolescente. A iniciativa pioneira tem como objetivo garantir que o encarceramento dos pais reflita o mínimo possível nos filhos e também nos dependentes. O Proinfância nasceu de um incômodo gerado pela falta de eficiência prática no cumprimento de dispositivos legais de proteção aos direitos da criança e do adolescente, como o marco legal da primeira infância de 2016. Desde o ano passado, o Ministério Público trabalha no projeto, que vai fazer a Justiça trabalhar em sintonia com a rede de acolhimento de crianças e jovens desamparados. Eu acho que o que importa, na realidade, é a gente levantar todos os dados que efetivamente levaram aquela criança a praticar determinados atos. Eu acho que a partir daí, fazendo essa integração família-Estado e com a liderança do Ministério Público, a gente vai, a proporção é fazer um trabalho melhor e não deixar que as coisas fiquem esgarçadas sem nenhuma informação. Pela primeira vez, a pessoa que acabou de ser presa, tanto no auto de prisão em flagrante, quanto nas audiências de custódia ou de interrogatório, o juiz e o delegado agora têm que observar, têm que indagar se aquela pessoa que está sendo presa possui filhos ou dependentes. O projeto foi dividido em duas etapas, sendo a primeira realizada no interior com apoio da Secretaria de Segurança Pública. Desde o início do ano, os delegados dos municípios do interior já fazem o encaminhamento de forma direta às redes de acolhimento da criança e do adolescente. Aqui na capital, foi formada uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, que já atenderam, desde a semana passada, cerca de 47 presos provisórios. Segundo uma das assistentes sociais que fazem parte do projeto, a equipe vai até os presos provisórios que possuem dependentes para avaliar os problemas, em quais áreas a criança pode ser amparada. Falta de acesso à creche, às crianças pequenas, a questão do registro civil, a gente encontrou pais, genitores ou responsáveis que colocaram a preocupação que ainda não registraram os filhos. Também a questão de necessidade financeira, de recurso financeiro. O levantamento dessas informações e o encaminhamento feito à rede de proteção pela equipe da Sejus até os conselhos tutelares, centros de referência e outras entidades, vai permitir que essa criança ou adolescente tenha garantido seus direitos fundamentais. Elas deixam de ter a figura paterna, a figura materna, às vezes a figura de ambos. Essa criança, muitas vezes, passa por períodos extremamente traumáticos, que vão repercutir em todo o seu desenvolvimento como ser humano. Então, o que nós esperamos é que essa informação da prisão chegue o mais rápido possível nos equipamentos de proteção da sociedade. Obrigado. Obrigado.